Olá, olá pessoal, estamos de volta para o nosso terceiro bloco dos estudos sobre pessoas naturais, para o nosso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Civil. Nos blocos anteriores, conversamos sobre o significado de sujeitos de direito, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, início da personalidade e também sobre a diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato. Agora nós seguimos, seguimos estudando a teoria da incapacidade, lembrando que todas as pessoas, todas as pessoas, são capazes de direito. Portanto, quando o legislador, no artigo 3º e artigo 4º do Código Civil, fala sobre incapazes, Esses incapazes são de fato. Esses artigos estão relacionados à capacidade de fato, que é aquela aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E este é um tema que ganhou muita importância em preparatórios. Por quê? Porque ele foi sensivelmente modificado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito provavelmente, quando você estudou sobre pessoas naturais, o rol era esse aqui, que está no quadro. O rol de absolutamente incapazes. O artigo 3º do Código Civil, antes da Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dizia que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Sabe o que aconteceu com esse artigo? Revogado. Os incisos foram revogados e o caput agora ficou assim. O novo artigo 3º do Código Civil, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o seguinte, que está aí no seu código, faça as marcações necessárias. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos. São absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Mais uma vez, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. E só eles. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós só temos uma categoria de absolutamente incapazes. Agora só existe um critério definidor da incapacidade absoluta. E este é o critério etário. Idade. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. E só eles. E só eles. Agora, não existe mais absolutamente incapaz maior de 16. Qualquer que seja a razão. Somente os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Portanto, cuidado. Cuidado com possíveis questões de prova. Ah, o sujeito, ele é portador de uma deficiência mental gravíssima que o priva de forma permanente para os exercícios dos atos da vida civil. Ah, o sujeito sofreu um acidente e entrou em coma. O indivíduo foi vítima de uma bala perdida e, por conta dessa bala perdida, perdeu a aptidão de exercer os atos da vida civil. O enunciado pode bolar situações mais esdrúxulas possíveis. Absolutamente incapazes. Só será se for menor de 16 anos. E, por favor, hein, pessoal? Nunca presuma a incapacidade. Já ouvi alunos dizerem, ah, professor, o enunciado falava que o indivíduo era portador de uma deficiência mental gravíssima. Mas não falou que ele era maior de 16 anos. Eu marquei, eu respondi que ele era absolutamente incapaz. Mas porque ele poderia ser menor de 16, né? Nada disso. Paro de desculpa. Errou. Errou. Absolutamente incapaz, somente menores de 16 anos. E não cabe aqui presunções. Se o enunciado não falar de idade, então ele tem mais do que 16 anos. Porque a gente tem que presumir capacidade. Se o enunciado falou apenas que ele é deficiente mental, que ele tem uma enfermidade cognitiva gravíssima, que ele sofreu um acidente, está em coma, enfim. Por mais esdrúxulas que sejam as situações, você só poderá considerá-lo absolutamente incapaz se o enunciado disser que é menor de 16. Ok? Se o enunciado disser que é menor de 16. Beleza, professor. Mas, e os relativamente incapazes? O rol continua o mesmo? Não. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 4º dizia são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico e os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. E os pródigos. Revogado. O novo artigo 4º adequado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência diz o seguinte. São incapazes. E aí marca aí. Relativamente. São incapazes. Relativamente a certos atos e a maneira de os exercer. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. e os pródigos. O que mudou? A teoria da incapacidade foi modificada em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a grande motivação desta lei foi quebrar preconceitos. Fazer com que você e eu parássemos de presumir que uma pessoa é incapaz tão somente por alguma deficiência. Qualquer que seja. Física, intelectual, enfim. O Estatuto quis escrachar. Quis deixar aqui praticamente desenhado pra mim e pra você que ninguém será considerado incapaz pelo simples fato de ser portador de uma deficiência. Ninguém. Se você observar o novo artigo 4º não fala em deficiência. Não fala em excepcionais. Não fala em enfermos mentais. Observe. não tem mais expressão deficiência. Não tem mais expressão enfermidade mental, excepcionalidade. Não tem. O legislador me diz são incapazes relativamente a certos atos e a maneira de os exercer maiores de 16 e menores de 18. Ébrios habituais e viciados em tóxico. Aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade. E os pródigos? Não tem deficiente. Pode ser. Veja bem. Pode ser que determinada pessoa por conta de uma enfermidade, por conta de uma deficiência intelectual não tenha condições de exprimir a sua vontade. Por conta de uma deficiência que se apresente como uma causa transitória ou uma causa permanente, o indivíduo não tem a aptidão para exprimir a sua vontade. E aí, nesse caso, não por conta da deficiência, mas por não ter aptidão para exprimir a sua vontade, ele será considerado relativamente incapaz. Mais uma vez, cuidado. Ninguém será considerado incapaz pelo simples fato de ter uma deficiência qualquer que seja. Ninguém. Se o seu enunciado somente disser que o indivíduo é portador de uma deficiência qualquer que seja, só isso, não o qualifique como relativamente incapaz e muito menos como absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz somente os menores de 16 anos. E relativamente incapaz, esse indivíduo do seu enunciado será se o enunciado disser que ele não tem aptidão para exprimir a sua vontade. Que esta é uma causa transitória, que é uma causa permanente, que o priva da manifestação de vontade. Perfeito? Estamos combinados? Ok. Então, aí de forma estruturada. Absolutamente incapazes, menores de 16 anos. Relativamente incapazes, maiores de 16 e menores de 18. Hebres habituais e viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Ok? Beleza. Aí veja bem, o incapaz pode celebrar um negócio jurídico? Eu perguntei se o incapaz pode celebrar um negócio jurídico? Poder, ele pode. Ele não pode sozinho. Percebeu? O sujeito ele não tem capacidade de fato. E por não ter capacidade de fato, ele não pode exercer os atos da vida civil pessoalmente. Sozinho. Mas ele pode exercer esses atos se representado ou assistido. observe, a incapacidade ela pode ser suprida e sendo suprida o incapaz celebrar um negócio jurídico de forma válida. Agora, você precisa tomar cuidado porque o suprimento varia. Se o indivíduo ele for absolutamente incapaz, ou seja, se ele tiver menos de 16 anos, ele poderá praticar os atos da vida civil desde que representados. Desde que representado. Representação é a forma de suprir a incapacidade absoluta. Agora, se o indivíduo for relativamente incapaz, maior de 16, menor de 18, ébre habitual viciado em tóxico, por causa permanente ou transitória não puder exprimir vontade, pródigo, então, ele precisará de assistência. O suprimento da relativa incapacidade se dá através da assistência. Ah, mas e se o indivíduo incapaz celebra um negócio jurídico sem suprimento? Pois, então o negócio é inválido. Se o incapaz celebra um negócio jurídico sem suprimento, ele é inválido. Mas existe dois graus de invalidade. Portanto, cuidado, porque se o absolutamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem representação, o negócio será nulo. Nos termos do artigo 166, inciso 1. o absolutamente incapaz que celebrar um negócio jurídico sem representação, o negócio será nulo. Nulidade absoluta. Agora, o negócio jurídico celebrado por um relativamente incapaz, sem assistência, ele é anulável nos termos do artigo 171, inciso 1 do Código Civil. Negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, sem representação, nulidade absoluta. Negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz, sem assistência, anulabilidade. Ok? Artigos 166 e 171, ambos inciso 1. Agora, pode ser que esta incapacidade cesse. Notadamente, a incapacidade que decorre de idade, né? Em algum momento, a incapacidade, de fato, ela cessará. Quando cessa a incapacidade? Em que momento que a incapacidade cessa? No momento em que for extinto o fato que lhe deu causa. Cessa a incapacidade no momento em que for extinta aquilo que lhe deu causa. No momento em que foi extinta a causa que a originou. Portanto, se a causa da incapacidade, no caso concreto, é idade, no momento que o sujeito completar 18 anos, cessou. Tornou-se plenamente capaz. agora, se o que originou, o que declarou essa incapacidade foi uma sentença de curatela extraordinária, então, a incapacidade cessará quando nova sentença for proferida, levantando a curatela. o critério etário, ele produz os seus efeitos de forma automática, até 16 anos absolutamente incapaz, em 16 a 18 relativamente incapaz, fez 18 plenamente capaz. Agora, os outros critérios da relativa incapacidade, incapaz por ser ébrio habitual, viciado em tóxico, causa permanente ou transitória, que priva da expressão de vontade, prodigalidade, esses critérios são definidos por sentença. Portanto, neste caso, a incapacidade cessa quando nova sentença for proferida levantando a tutela, levantando a curatela, melhor dizendo. Ok? Mas o Código Civil, no artigo 5º, ele fala expressamente sobre a incapacidade por idade. E aí ele diz que cessa a incapacidade pela maioridade. Veja o caput do artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos. Quando a pessoa fica habilitada, a prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessa para os menores a incapacidade. Opa! É possível que alguém menor de 18 anos seja considerado plenamente capaz? capaz. O legislador, no caput do artigo 5º, me diz que a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Agora, é possível que alguém sendo menor de idade seja plenamente capaz para os atos da vida civil? Sim. E você sabe disso. poxa, muitas pessoas que não entendem nada de direito sabem disso. Que a plena capacidade para os atos da vida civil pode ser adquirida pela emancipação. O que poucos sabem, mas você precisa saber para sua prova, é que existem três espécies de emancipação. Isso você precisa saber. Todo mundo sabe para que serve emancipação. Não sabe nada de direito, mas sabe o que é emancipação e qual é a finalidade. Poucos sabem que existem três espécies de emancipação. Você precisa saber. Três espécies. Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. com relação à emancipação voluntária. O que é isso? Emancipação voluntária é aquela prestada pelos pais e que não depende de homologação do poder judiciário, pois ela é feita através de escritura pública. Somente para maiores de 16 anos. Emancipação voluntária prestada por ambos os pais, por escritura pública, independentemente de homologação do poder judiciário e para maiores de 16 anos. é o que diz a primeira parte do parágrafo, do inciso 1, parágrafo único do artigo 5º. Veja, cessará para os menores a incapacidade pela, marque aí no seu código, concessão dos pais. Dos pais ou de um deles na falta do outro. Eu costumo dizer, essa aqui é uma falta técnica. Ok? vou até puxar aqui. Não faça isso no seu código, porque você não pode fazer a anotação. Você faz no seu material. Marcou o seu código, pela concessão dos pais, agora no seu material, não no código. Faça essa anotação aqui, que a falta que o legislador diz é uma falta técnica. Por quê, professor? Porque essa falta aqui é morte ausência ou perda do poder familiar. Ou perda do poder familiar. Não sendo hipótese de morte, ausência ou perda do poder familiar, eu preciso de ambos os pais para emancipar voluntariamente. concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público. Parece óbvio dizer, mas tem gente que erra em prova. Não é válida emancipação por instrumento particular. Tem que ser por instrumento público, independentemente de homologação do poder judiciário. Aí grave. por ambos os pais. Através de escritura pública, independentemente de homologação do poder judiciário. Aí lá, na sua prova, cai um casinho concreto, está falando sobre emancipação e os pais eram divorciados. E numa das várias subquestões que eles colocam, aparece lá, se os pais forem divorciados, como é o caso, aquele que detiver a guarda pode conceder a emancipação sozinho? A resposta é negativa. Não. Não. Só é válida a emancipação prestada por um dos pais na falta do outro. E falta técnica. Morte, ausência ou perda do poder familiar. Não interessa se os pais são divorciados e a guarda está com apenas um deles. É necessário a vontade dos dois. É necessário a manifestação de vontade dos dois. Ok? Segunda espécie é a emancipação judicial. E como o nome sugere, emancipação judicial é aquela declarada por sentença. Quando, professor? Veja bem, se a emancipação voluntária é aquela prestada por ambos os pais, ambos os pais, se esse menor está sob tutela, ou seja, os pais morreram ou os pais perderam ali o poder familiar, sei lá, numa situação em que esse menor está sob tutela, tutor não pode emancipar voluntariamente. Tutor não pode emancipar por escritura pública. Se o menor está sob tutela, será necessário o ajustamento de uma ação para que esta emancipação, depois de ouvido o Ministério Público, depois de ouvido o próprio tutor, seja então declarada por sentença. A emancipação judicial então se dá nas situações em que o menor está sob tutela, sendo ouvido o tutor, ou quando houver conflito de interesse entre os pais, porque eu preciso de ambos, da manifestação de ambos os pais para emancipação voluntária. Então, se o menor está sob tutela ou há conflito entre os pais, a emancipação terá que ser judicial. Ok? E a emancipação legal? A emancipação legal é aquela que acontece por força de lei, de forma automática. O legislador, depois de dizer que o menor pode ser emancipado por concessão de ambos os pais ou um deles na falta do outro através de escritura pública independente de homologação judicial e que o menor sob tutela poderá ser emancipado por sentença judicial, o legislador me traz um rol de situações que emancipam o menor de forma automática. É o que a gente chama de emancipação legal. Emancipação por força de lei. Quais são essas situações? Inciso 2 e seguintes do parágrafo único. Cessa a incapacidade do menor pelo casamento. Lembrando que agora não pode mais o casamento de menores de 16 anos. Desde o início do governo Bolsonaro que menores de 16 não podem casar. Não podem casar. Ok? Nós tínhamos ali uma situação excepcional para o casamento de menores de 16 anos, caso de gravidez, e relacionado à exclusão da pena e essa segunda até a gente já entendia que estava tacitamente revogada. Enfim, agora somente os maiores de 16 anos podem casar. E se o indivíduo for maior de 16 e menor de 18, ao casar ele é emancipado. O casamento emancipa. Cessa a incapacidade do menor também pelo exercício de emprego público efetivo. Estágio não, tá, pessoal? Emprego público efetivo pela colação de grau em curso superior, curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, então o menor é o supra-empresário, né? Ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tem economia própria. Casamento, emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior e economia própria em razão de estabelecimento civil comercial ou relação de emprego. Alguns destaques essenciais que nós precisamos fazer. O menor emancipado, ele continua protegido pelo ECA, ok? enunciado 530 do Conselho de Justiça Federal. O menor emancipado enquanto o menor continua protegido pelo ECA. A emancipação, ela é irrevogável e ela é irretratável. Então os pais emanciparam o menor, não tem como voltar atrás. Mas cuidado, ela pode ser anulada como ato jurídico que é, pode ser anulada. Por exemplo, se o menor se casa em razão do casamento ele é emancipado, se o casamento for extinto por divórcio ou morte antes dele completar 18, ele não volta a ser incapaz. Mas se o casamento for anulado, sim. Sim. A emancipação, ela é irrevogável e ela é irretratável, mas ela pode ser anulada. Ela pode ser anulada. Enunciado 397 também do conselho. A emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita a desconstituição por vício de vontade. Outro detalhe, lá em responsabilidade civil, a gente aprende que os pais respondem pelos atos ilícitos cometidos pelo filho menor. ok? Os pais respondem civilmente pelos atos praticados pelos filhos menores. Mas e se ele foi emancipado? Os pais continuam, só que agora eles respondem solidariamente. Lá em responsabilidade civil, a gente vai falar um pouquinho mais. Os pais respondem diretamente pelos atos ilícitos cometidos pelo filho menor. A gente vai até ver que é possível responsabilizar esse menor, enfim, mas a gente vai ver lá na frente. Os pais respondem diretamente pelos atos cometidos pelo filho menor. menor. Se esse filho for emancipado, os pais continuam a responder, só que agora solidariamente com o próprio menor. Inclusive, dois recursos especiais nesse sentido. Ok? E enunciado 41 do conselho. Veja lá, a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º parágrafo único inciso 1. Emancipação voluntária, emancipação judicial. Ok? Para fechar aqui esse bloco, quadrinho sobre emancipação, emancipação voluntária para menores púberes, portanto maiores de 16 anos, por instrumento público, independentemente de homologação, prestada pelos pais. Essa emancipação depende de registro nos termos do artigo 9º inciso 2. Emancipação judicial, emancipação por sentença, também própria dos menores púberes, maiores de 16 anos, menores que estejam sob tutela, declarada por sentença. E emancipação legal, emancipação por força de lei, essa não precisa ser registrada. As duas primeiras sim, voluntário e judicial dependem de registro. A emancipação legal não depende de registro. Hipóteses de emancipação legal, casamento, emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, estabelecimento civil comercial, relação de emprego. E aí, veja bem, quando o legislador fala de casamento, emprego público efetivo, colação de grau de ensino superior, ele não fala que o menor precisa ser maior de 16. Somente no último inciso, ao tratar sobre estabelecimento civil e comercial e relação de emprego, que ele disse que o menor tem que ter mais de 16 anos. Mas, deixei de propósito para a gente fazer aqui em conjunto, não se esqueça, que agora, menor de 16 anos não pode casar. então, a emancipação por casamento, emancipação por estabelecimento civil comercial e relação de emprego são próprias de menores que são maiores de 16 anos. Apenas esses três aqui, não vou nem colocar de vermelho, vou marcar aqui de preto, esses dois aqui, emprego público efetivo e colação de grau em ensino superior, que nós poderíamos imaginar, por força de lei, a possibilidade de um menor de 16 anos ser emancipado. Ok? Beleza. Nós terminamos aqui o nosso terceiro bloco, voltamos daqui a pouquinho, falando sobre o fim da pessoa natural. Grande abraço, até daqui a pouco, tchau, tchau.